Tu chá, tu chá, tu chá, tu chá, tu chá Tu chá, tu chá, tu chá, tu chá Tu chá, tu chá, tu chá Tu chá, tu chá, tu chá Tu chá, tu chá Tu chá, tu chá Tu chá, tu chá Tu chá Tu chá, tu chá O que que aconteceu? Todo mundo louала Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chamar de vez Amor da minha vida E quando a fome bar Estude e guarda a vida Até que veste longe Sente que nós combina Muito linda, até nós fomos pra parar de tirar Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é a minha cura Jura, tu não vai me abandonar Te fazendo perder a postura Te criar, vai te meter, eu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem te inveja querem me alocar Várias mina nem deseja, mas só pode olhar Ou perceber você dormindo Você detrás do meu lar A moção irá comigo Que amigos namorarem pra ver seu marido E quem sabe onde ela vai ser a mãe do meu inferno E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos A mesma assim, quero dizer Que tá até meu fim Eu sou um homem de sorte Todo mundo não sabe a chance Você é a minha cura Jura, tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar, vai te meter, eu não vou negar Você é a minha cura Jura, tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar, vai te meter, eu não vou negar Tchau, tchau, tchau